Fala, galera! Beleza? Tranquilo? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, desce o dedo no like pra gente poder fazer mais vezes encontros com a galera. Só gente famosa, VHD, Raul do 1 Flip na Vida. Cadê o Luanzinho? Sumiu? Preciso ver a ideia. Cadê o Luanzinho? Cara, na boa o Luanzinho foi comer de novo o lanche, velho. Eu não acredito, velho. Bom, a gente, cara, não consigo gravar, galera. Muito louco. Foi de muita gente. É louco, velho. Esse é o Ampala Mais Fica. Vamos aproveitar que ele ligou lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse carro tava no dia que a gente fez o rolê com o Cobra, lembra? Eu lembro. E ele também tava sem bateria, igual o Solas. Ele tava sem bateria. Hoje pegou. Tá maravilhoso, tem uma tripla de Weber. Esse carro é lindo, é maravilhoso, cara. O legal é quatro cilindros, né, Felipe? Olha o Luanzinho ali, ó. Achei, ó. Hein, Felipe? O legal é quatro cilindros, né? Cara, quatro cilindros é legal também, velho. Mas seis cilindros não é tão legal, né? Quatro cilindros também é legal, velho. Vixe esse animal, hein? Meu Deus! Agora ele precisa abastecer. É, então esse é pra lá. Ele precisa abastecer. Acabou a gasolina ali, não é uma pena. Acabou a gasolina ali, pessoal. Muito legal, hein? Quanta gente, velho. Uma galera que falou aqui. Olha, chegou até minha agora. PT na praça. PT na praça, galera. PT na praça. Olha quanta gente aqui, ó. Isso aqui é historical meat. Historical meat. Galera, ó. Brunão do historical bang aqui também, presente. Olá, galera. Estou muito feliz de estar aqui com os Willers Hillers. Um monte de lasanha. Um monte de lasanha. Um monte de lasanha. Um monte de lasanha. Que da hora. Galera, vamos perguntar pro Marcelo. Ó, todo mundo pode perguntar pro Marcelo. Cadê a Passat? Como é que tá? O motor? O Peugeot? Pode perguntar. Qualquer cara sobe o Peugeot. Fica à vontade, eu vou perguntar pro Marcelo. Tudo que vocês gostam de perguntar pra gente, pode perguntar pro Marcelo. Ele adora responder perguntas. Ele fala que, meu... Mas, Marcelo, agora fala sério. O que aconteceu o Peugeot? Ele chegou aqui bem? Tranquilo? Chegou bem. Tranquilo. Temperatura em ordem. Sem falhar. Tudo zero. Perfeito. Quanto está subindo de pressão? Então, esse é o problema. Vocês mataram a turbina já. Acabou a turbina? Acabou. Fetei na turbina? Putz. Mas não sai nem foguinho, nada? Corte? É. Pode acender. Se acender, jogar gasolina e acender. Aí sobe. Aí sai. Cara, eu acho um absurdo. Eu acho uma falta de respeito para os nossos seguidores não sair fogo hoje. A turbina tá com tanta folga, cara. Dá pra ver vibrar assim, wey. Eu fiz um vídeo, você viu, cara? Eu vi, eu vi o vídeo. Tá feio. Vamos mandar pra vocês. E aí, o que você já vai fazer? Já comeu tudo dentro da carcaça, assim, o rotor dos dois lados. A caixa quente tá trincada, tem o trinco. Ah, PT na turbina, velho. Quase isso. Nossa. Mas é bom que tem muitas essas turbinas no mercado. Tem? Já? Ah, então beleza. O Marcelo falou que tem uma opção de dar um upgrade do rotor e tal. Então, porque essa é do Alt 150. Vamos por a do 180 agora. Ah, portugues. Ela encaixa certinha ali, perfeita. Vai gravar agora? Vai gravar agora. Vai gravar agora. Vai gravar agora. Vamos embora. Vamos embora. Então o mendigo chegou, velho. Eu achei que ele não vinha. Você tomou banho, cara? Você tomou banho? Não, não, não. Faz isso comigo. É o carro do Pixel? É o carro do Pixel. O Pixel tá aí? O Pixel tá aqui. Eu não acredito que ele veio. O Pixel tá aqui. Hoje, eu gravei uma matéria com o DS3 com o remap do Pixel. Parece multimídia naquelas grandes coisas. O Ronaldo já me falou que o canto é longo. Vamos ver se é verdade aqui. Um pouquinho de bolso. Tem um radar aqui. O carro do Brunão. O carro é esperto, hein, galera? Olha aí na mão, hein? Do Historical Bang. Do Historical Bang. Foi? Ele fez. Ah, cara, DS3. Lia francesa aí, velho. É. Faz bastante. O que você fez aqui? O que tem no seu? O seu é laboratório ou não? Mas, assim... O que tem de diferente dos demais DSs que são Stage 3? A turbina do Mini. Porque era uma dúvida que a gente tinha na época, né? De... Ah, como é que se comporta uma turbina de Mini no DS? E qual é a adaptação que você tem que fazer pra colocar aqui? Porque todo mundo... Ah, não dá pra pôr por causa que a saída dela é ao contrário e tal. Eu fiquei, falei... Então, vamos pras cabeças e vamos ver o que que tem que fazer, né? Então... Cara, canta pneu? Ah, de leve. Ah, então... É, é... É isso que a gente quer saber. Se canta pneu de segunda pra terceira... Canta de segunda pra terceira? Então tá bom. Já é, tá. Parabéns, né? Muito bacana. Quanto de pressão? 1,9. Ah, cara! Dois quilão, é isso? Quase. Tipo, você queria ter uma pena, velho. Não. Não, na verdade foi assim. Foi vindo, vamos colocando pressão pra ver aí quando quebra e não quebrou mais. Quanto que vem? 1,9. Pra variar, um convite agora pra ele medir o carro lá com a gente porque ele não mediu o carro. Demorou isso aí. Vamos lá. Demorou, mano. Obrigado, velho. Valeu, parabéns. Vamos lá. Olha, maré? Será que é? Será que é? Será que é? Vai caralho, velho. Sacaragem, velho. Sacaragem, velho. Pô, dois por quatro. Animal. Visão, tá. Tem visão. Olha o dono aí. Olha o dono. Dois quatro. Velho, ela escolhe ou não essa? Essa tá... E aí? O que que tem aqui? O cara já vai ficando bravo. Já, já, velho. Ele é grande, velho. Vai dar uma velha merda isso aí, velho. Tá originalzinha. Você quer ser... Tá originalzinha? Tá originalzinha? Só com as quatro. Só com as quatro? Agora ele vai pegar a faca, velho. Vai espurta, velho. Fica na minha frente aí, Lucas. Foguesco. Ausp列a. Eu... Morreu. 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 Só pega a piel, só pegando a piel. Ó, é bonito, Leonac. É bonito, irmão. É bonito, V hills, é bonito. É bonito... Agora o Artur aí. O Artur, olha o delírio aqui ó. Olha lá. T. Tما vezes tu tá meio e desculpa. Tava com medo... Oh! 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 Olha! É briga! Agora, olha! 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 É! É! Vamos! É! É! Qual é o da treta ali agora? Quem que é, velho? Não dá pra fazer, velho! É! Ah, aqui ó! As BMW, velho! As BMW! Aqui eu gosto! É o dono, né? É o dono! Ele tá sentado em cima do carro e é o dono, né? Olha! Olha a camiseta dele, cara! É, lógico! Beleza? Beleza aí! Isso aqui é uma... Cara, dá uma aula pra gente! Que que é isso aqui, cara? É uma BMW qual? Essa é uma 323-100 323-100? Isso! Espera aí! Ela tá empolgada! É! É o que? 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 E o câmbio? Que emocionado, hein? É o automático! Bom câmbio! Não anda? Aguenta bem! Aguenta bem! Tem algum upgrade? Tem coletor de escape! Tem a barra de torção! Tem um scoopzinho! Pra dar uma... Você já chegou a medir esse carro? Tira logo! O original... Pode errar a marcha, hein? Errou na frente, não perdeu! O original tem 144 de roda! 144 de roda? 170 de motor! 170 de motor! É, eu vou passar agora com os upgrades pra ver quantos que vem! E aí, vai vir caracol aí ou não? Ah... Vai! Parabéns, velho! Eu não vou, velho! O cara vai terminar, velho! O cara vai terminar! Avisar todo mundo! Ata X40! Dois quilão! Aí, se tem uma BMW do lado, é do amigo, certo? É do amigo? Não conheço ele, mas... Não conhece? Não! Morreu ontem! Morreu ontem! Caralho, o que que tem aqui? Conta aí pra gente, beleza? Beleza, Tomás? Tranquilo? E o que que tem na BMW? Originalzinha, cara! 192 cavalinhos! Câmbio manual? Não, infelizmente! Mas esse câmbio vai cair, tá? Vai cair! Vai cair, com certeza! Eu gosto! Gosto de lasanha, velho! É uma 325! 325 e... Isso aqui é legal! Barnauto de embreagem? Barro, caralho! Essa aqui é uma 625! Vamos ver! Não vou arriscar! Vai, cara! Você não é manjador? Vai lá, velho! Eu tive uma, mas eu não lembro! Vai, velho! Ó! Ó! Criancinha! Porra, legal! Tem muito fácil aí pra... Essa daí que é uma agulha, né? E o que aí? Qual agulha? Tá bonita, velho! Caramba! O cara é primoroso, hein, velho! Mais ou menos ali, assim! A BMW é muito inteligente, ela já joga a bateria lá atrás pra você colocar o coletor... Exatamente! 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 Não! Talvez o projeto dela é o Supercharger! Eu tô querendo... O menino tá citado! Ó! Olha os seus seguidores aí, velho! E aí? Qual que é o plano pra ela? O que é o Supercharger nela? Vai deixar o câmbio automático, vai entrar o manual... Supercharger? É! Irado! Bom, pode chamar a gente, por favor, pra gente... Com certeza! Parabéns, velho! Obrigado, velho! Sem querer, ela pode sair um pouco de lado, mas... É, cara! Tá aí, cara! Vamos lá! Com certeza! Vamos lá! Subaru! Nossa, velho! Tá tão duro que eu não vou nem estragar a tinta dele, tá muito sujo! Cara, eu estraguei, velho! Ele sabe pintar carro, velho! Boa! Aqui, ó! Pronto, aqui, ó! Cara, não, cara... Tem que ter média aí, né? No mínimo, né? Prelude! Será que é o VTEC? Cadê o dono do Prelude? Tem dois preludeiros aqui, velho! Peraí, como assim? Camiseta da ABM, dono de Prelude, esse é lasanha, velho! Eu não posso ter um ABM, eu vou ter um Prelude, né? O que a gente tem aqui? É o VTEC, esse? Não! É tu? Não! Estou brincando! O que é isso aqui? É um H23, ele é um 2.3 de comando duplo. Aspirado, 162 cavalos. Boa! Rolou! Pra época, 90 aí? 92! 92, boa época! O painel do carro é bonito, né? Bonito! Bem bonito! Ah, é manual? Manual! E aí, você gostava do painel? Todo mundo! Tem que fazer um canal, chamar o Super Lá, você não consegue ver o painel! Eu vou ficar mim mal! E aí? Hoje a gente vai dar um prêmio pro Celso ou não? É verdade, cadê o Celso? É um prêmio pro Celso. Tá bonito esse carro, né? Aqui é o VTI, vocês viram lá no vídeo do Civic Nation, e cara, nessa edição do Civic Nation ele de novo não foi premiado. Vamos fazer uma campanha pro Civic Nation 9 premiar o Celso, por favor. Ele vai lá com toda a boa vontade todo ano e ele nunca ganha nada, cara. É verdade. John Easton, carro raríssimo. Já conversei com o dono, segundo ele, 100 unidades no Brasil que se sabe aí, né? Sim, sim. Sim. Que ano que é o carro? Esse é 2015. 2015. E a diferença dele pro Evil 10? É só a reprogramação da eletrônica, que tem 45 cavalos a mais pro original e 10 quilos a mais de torque. Então tem 48 de torque e 340 cavalos. 48 de torque? Original sem fazer nada? Sem fazer nada. E aí, maldades ou? Nada. Original? E vai se manter assim? Não sei, ainda tô pensando, mas quem sabe mais pra frente. Legal. Queria dar uma rebaixada. Ele é assim, cara. Legal de sinal é que ele é muito equilibrado, né? Sempre puxou equilibrado. O freio do carro é trem, né? Legal. Tudo é bom. Todo mundo está. Parabéns, velho. Lindo o carro. Da hora, tem um carro que é ícone. Isso daqui a alguns anos, velho. Sim. E aí, o que temos aqui? Gente padaria. Kit padaria. Kit padaria? Kit padaria. Isso aqui é o Fire 1.4, é isso? 1.4, isso aí. Com que turbina? 42, 48 da Biage. 42, 48? No 1.4? 1.4. Quanta dimensão? Takumbay. Miolo Stock? Tudo original. Já mediu? Não. E o medo de voar biela? Entendi. Mas na rua ele não tem medo de voar biela. Não, é no fundômetro. Mas no fundômetro. Na hora que vi, dá uma baixada e vamos embora. Caralho. Tudo. Tudo original. Tudo original. É o famoso Slipper. É de trilha com turbo. Imagina isso aqui. Isso aqui deve estar com o quê? Uns 160 cavalos? Uns 160 cavalos. Uns 160 cavalos? Por aí. Ah, fica engraçado, né? Já pega uns avisados. Já pega uns avisados. Já pega uns avisados. No farol é bom. Imagina. Cambio curto. Que mal, velho. Que da hora, velho. Muito legal, velho. Eu gosto desse projeto. Projeto de doido, né? Eu também. O escapamento tá feito ou não? Tá feito. 2,5 até o final. Podia ter deixado silencioso. Não. Tem que deixar um barulhinho, né? Tem que ver o barulho da sanguínea. A injeção original? A injeção original. Show de bola, velho. Beleza, mano. Parabéns, velho. É, velho. Isso aí. Pegando vários desavisados. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado de coração a todos que vieram. A presença muito bacana. Espero que tenha vários outros aqui, beleza? Valeu, galera. Valeu. Obrigado, galera. Bom, galera, agora eu vou dar um pulo lá pra levar os alimentos, tá? O Lucas, ele pede desculpa que ele não pôde estar aqui nesse momento, mas ele tinha uns problemas pra resolver, particulares de documentação. E o pessoal aqui vai me ajudar. O Arthur, o Gui e o Léo vão me ajudar a colocar as coisas lá no carro pra gente poder levar pra instituição de caridade que tá precisando urgente lá, tá bom? E eu agradeço muito o que vocês trouxeram lá pra gente de alimento. Vamos lá. Bom, galera, vamos levar a comida lá agora. Partiu. Bom, galera, tô aqui com o Zé Carlos, viemos trazer aqui as coisas no semeador. Zé Carlos, conta um pouquinho o que que é o semeador pro pessoal. É uma instituição beneficente, né? Que procura ajudar as famílias carentes da região aqui, né? Região aqui, qual região que a gente tá falando? Região de Cidade Dutra, Rio Bonito, Grajaú, Parelheiros, né? Interlagos. Interlagos. Então, mensalmente, a gente distribui 60 a 80 cestas básicas, dependendo das doações que chegam. Faz uma triagem, né? E é distribuído mensalmente pras famílias que estão necessitando. E muitas delas, quando deixam, arrumam um emprego e tal, cedem pra outras que estão precisando. Então, nós estamos fazendo isso já há 50 anos, né? Ou seja, é uma instituição que tá há bastante tempo aqui, já ajudando as pessoas. Eu falei muito que, obrigado, eu agradeci a galera pela alimentação que eles estão trazendo pras crianças. Mas, na verdade, não são só pras crianças, são pras famílias que estão passando necessidades. E essas famílias, muitas, elas acabam melhorando de condição de vida e passam a ajudar aqui no semeador também, né, Zé? Com certeza. E passam a ser voluntários ajudando na triagem, ajudando nas necessidades. Isso. Foi um momento importante? Vocês estavam precisando de coisa aí, de comida? Com certeza. A chegada foi muito providencial, porque a gente já ia comprar com o dinheiro do semeador, porque esse mês não entrou o suficiente para cobrir todas as cestas que nós temos os compromissos com as pessoas cadastradas, né? Então, foi providencial, ajudou muito e a instituição agradece. Legal. Galera, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O endereço do semeador. Se você quiser vir aqui doar alguma coisa, você é muito bem-vindo também. E vamos agradecer os inscritos da AutoSuper que fizeram uma coisa super bacana, levaram alimentos lá para a gente poder ajudar vocês. Legal? Agradecemos aqui em nome da instituição e que, da mesma maneira que vocês estão doando, que vocês prosperem e que tenham muito mais. Obrigado em nome da instituição. Obrigadão, galera. Valeu mesmo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do encontro com os inscritos. E agora, dia 1º, domingo, nós estaremos no Auto Shopping Internacional em Guarulhos, tá? O endereço está aqui na descrição do vídeo, a partir das 10h da manhã e a gente vai estar dando algumas dicas para a compra de carros seminovos lá, beleza? Valeu! Música 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 Música